Maranhão e Marca Maranhão e Maranhão e Maranhão e Maranhão e Maranhão Para mim ele é uma pessoa que está interessada em transformar esteticamente, politicamente, moralmente é uma pessoa que está interessada em transformar Teu ancoradouro é o teu próprio sonho tua própria liberdade teu mar, teu céu, teu horizonte é a realidade de tua utopia É a água que beberam se ousar Construir o amanhecer Ô meu povo agora Braços da luz hora Na coragem grita, grita, grita A vida está na hora Ô meu povo teima Conquistar a terra Sem ter medo avança, avança, avança O demônio virou brinquedo de criança Os matos Os matos Maranhão e Maranhão e Maranhão Obrigado.